Olá, sou Fábio Dantas, estamos aqui na nossa Rádio Águas de Aruanda com o programa Cura pela Fé e hoje vamos fazer a invocação da oração de Bezerra de Menezes Nós te rogamos paz de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao Teu infinito amor Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende Tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que Te reconhecem o despenseiro, fiel e prudente Faz o divino modelo através de Tuas legiões consoladoras e Teus santos espíritos a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos movimentai as Tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais santos espíritos, dignos obreiros do Senhor derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofridora a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento da harmonia e do perdão semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo assim seja Amém